Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Alton. Nós vamos dar início à nossa última matéria desse semestre, que é justamente Propriedades Colegativas. Hoje é terça-feira, dia... dia 13 de abril. Ontem foi feriado aqui no Estádio do Espírito Santo. E por conta disso, não tivemos aula. Inclusive, está lá registrado no calendário acadêmico. Mas não tem problema. A gente vai disponibilizá-lo para vocês. Que é justamente o que nós estamos fazendo agora. Então, vamos lá falar sobre Propriedades Colegativas. Então, na aula passada, nós falamos sobre soluções ideais, falamos sobre a Lei de Raul, falamos sobre as diferenças de entalpia para soluções ideais e não ideais. falamos também de atividade de concentração e falamos de Lei de Henry. Como essas duas leis podem se encontrar em um certo período dentro do estudo das soluções. Portanto, uma das aplicações mais interessantes que nós temos dos líquidos seria justamente quando nós estudamos as suas soluções de uma forma bem mais ampla, que tem a ver justamente com o estudo das suas propriedades físicas. Então, nós já vimos no estudo de equilíbrio de faces que os líquidos podem entrar em equilíbrio com os estados sólidos e vapor. Portanto, quando o equilíbrio sólido-líquido ocorre, nós estamos considerando o congelamento do líquido e a temperatura de fusão do líquido vai ser levada em consideração. Já o equilíbrio do líquido-vapor, nós estamos considerando a sua evaporação e a temperatura de ebulição que lhe é peculiar. Dentro do equilíbrio do líquido-vapor, existe algo próprio que é comum a qualquer líquido, que é justamente a pressão de vapor do líquido sobre ele próprio. Uma derivação dessa observação do equilíbrio das soluções ocorre justamente nas suas concentrações por conta do movimento do solvente, que nós vamos ver que se chama osmose. Então, quando nós preparamos uma solução independentemente da sua natureza, nós sempre estamos mexendo nas quatro propriedades que lhe são comuns, como temperatura de fusão, ebulição, pressão de vapor e pressão osmótica. E nós chamamos isso de propriedades coligativas, porque quando nós fazemos uma alteração simultânea dessas quatro soluções, nós dizemos que nós temos as propriedades que se coligam entre si. Então, essas propriedades coligativas, como o nome sugere, coligativas, referem-se ligadas entre si. Então, na prática, quando preparamos uma solução, nós mudamos automaticamente, automática e simultaneamente, essas quatro propriedades. Então, nessa condição que nós estamos estudando hoje, salvo outras situações, nós vamos sempre considerar que a solução dentro do contexto de propriedades coligativas é uma solução ideal. portanto, a variação da entalpia de solução é nula. E a condição sine qua non, ou seja, condição sem a qual nós não podemos estudar essa condição, é que vamos sempre adicionar um soluto não volátil ao solvente. Então, um soluto não volátil e molecular, quer dizer que ele não vai sofrer ionização ou dissociação em solução. Muito bem. Então, quais são os estudos que se fazem em relação às propriedades coligativas? Quer dizer, quais são os ramos dentro da fisicoquímica que a gente permite estudar tudo isso? Nós temos a tonoscopia, que é justamente o estudo do abaixamento da pressão de vapor. Nós temos a crioscopia, que é o abaixamento do ponto de fusão. Nós temos a hebeloscopia, que é a elevação do ponto de ebulição. E, finalmente, nós temos a osmometria, que é justamente o estudo da osmose ou transporte passivo. Então, essas são as propriedades que nós vamos estudar dentro de propriedades coligativas. Sempre quando fizermos um estudo de propriedades coligativas, sempre devemos levar em consideração o seguinte. Nós temos o solvente puro, nós temos o solvente puro de um lado e nós temos a solução do outro. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que no equilíbrio, ou seja, nós temos equilíbrio líquido o vapor, nós temos esta situação. Nós temos que o vapor entra em equilíbrio com o líquido e existe a sua pressão de vapor do líquido puro. Ou seja, nós temos aqui na condição de equilíbrio, ou seja, nós temos aqui uma situação em que não há nenhuma variação de massa exceto por conta da preparação da solução nós temos aqui uma situação de solvente puro, ou seja, nós temos somente o líquido puro dentro do sistema que nós estamos medindo. E vai existir aí uma pressão de vapor própria do solvente puro, que é justamente esta distância que nós vamos chamar de P0. E assim, quando nós adicionamos um soluto não volátil o que vai acontecer é que preparada a solução vai haver uma variação na pressão de vapor do solvente porque nós já vimos isso nós temos aí uma interação intermolecular entre o soluto e o solvente e que isso afeta diretamente na vaporização do solvente e por conta disso uma diminuição da pressão de vapor da substância. sendo assim como é que a gente consegue observar microscopicamente a pressão de vapor então vejam só nós temos aí uma animação mostrando uma dinâmica molecular de como seriam as moléculas de água na interface líquido vapor ou seja nós temos o ar aqui em cima e nós temos a água aqui embaixo então as moléculas de água possuem seu movimento próprio que é descrito pelo movimento prauniano e nós temos o ar em que nós temos além das moléculas que a compõem nós temos também pequenas quantidades moleculares de vapor que se evaporam naturalmente então nós temos que o equilíbrio existente entre o vapor sobre o líquido é justamente a pressão de vapor então quando nós temos um solvente puro nós temos essa condição então vamos aqui adicionar cloreto de sódio representado o cloro com uma bola verdinha e o sódio com uma bola azulzinha então comparem as duas simulações nós temos o solvente puro ou seja água pura à esquerda e nós temos água com NaCl nós já sabemos que a água possui um dipolo permanente então nós já sabemos que a água possui uma ligação covalente e essa ligação covalente polar devido a diferença de eletroactividade entre oxigênio e hidrogênio ser bastante elevada então o que acontece é que formam-se cargas parciais sobre oxigênio e sobre hidrogênio e formam um tipo de ligação intermolecular que nós chamamos de ligação de hidrogênio e isso é interessante porque se nós observarmos que o cloro na sua forma cloreto é uma carga negativa então a água interagirá com o seu lado positivo que está localizado nos hidrogênios e o sódio que é um cátion vai interagir com o oxigênio da molécula de água e o que acontece nós temos aqui interações do tipo íon dipolo quer dizer o dipolo da água interage com os íons em solução então o que acontece de fato é que por conta desse tipo de interação intermolecular nós temos aí uma diminuição na quantidade de água ou de solvente disponível para que seja evaporado então se por acaso o equilíbrio na pressão de vapor for em torno de 100 tor por exemplo se nós adicionarmos um solvente perdão um soluto não volátil então vai ter uma diminuição aí de 93 tor porque essa diferença de pressão de 7 tor na nossa hipótese é causada justamente pela interação entre a molécula de água e os íons em solução e por conta disso diminui a quantidade de água a evaporar e consequentemente diminui também a pressão de vapor do solvente então a tonoscopia refere-se ao estudo da variação da pressão de vapor do solvente em função da adição de um soluto mais uma vez de um soluto não volátil nós vimos como observar essa diminuição de pressão via lei de Raul como nós vimos na aula passada ou seja utilizando a lei de Raul a pressão final a pressão de vapor final corresponde a fração molar do solvente vezes a pressão molar a pressão de vapor do solvente puro então nós já sabemos também que a soma das frações das frações molar do solvente e do soluto é igual a 1 e sendo assim substituindo dentro da lei de Raul nós temos 1 menos x2 vezes p0 e aí nós temos essa quantidade aqui que é justamente a que nos interessa que é a variação da pressão de vapor do solvente então como nós temos a diminuição da pressão de vapor nós podemos considerar na verdade uma variação de pressão ou seja quando nós fazemos a substituição na lei de Raul nós chegamos nessa quantidade delta p sobre p0 igual a x2 em que x2 representa a quantidade de soluto não volátil na solução na solução portanto nós conseguimos dentro do contexto de soluções ideais nós conseguimos medir essa variação de pressão utilizando essa expressão da tonoscopia nós já vimos na aula passada esse gráfico que se trata justamente da solução ideal então mais uma vez nós temos a variação da pressão de vapor bem explícita no gráfico aqui à esquerda então nós temos a região que nós vimos ser a região da solução ideal então é justamente essa então é uma solução ideal e daqui para frente nós temos a solução real como é que a gente sabe que é uma solução ideal justamente porque a queda pela lei de Raul ou seja P é igual a x2 vezes P0 nós temos que a queda da pressão de vapor é linear em função da quantidade de soluto porém nós temos um limite que é justamente esse limite de fração molar em que a pressão de vapor não decresce linearmente mas sim não linearmente então nós estamos justamente no domínio da solução real nós já vimos também na aula passada que a lei de Raul é aplicada para toda extensão do solvente porque a pressão de vapor do solvente diminui exatamente com a quantidade de soluta adicionada ou pela sua concentração então nós vamos ver no próximo vídeo nós vamos falar sobre as propriedades coligativas ebulioscopia e crioscopia então até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.